Olá amigos e amigas, eu me chamo Tyro Siloé e estamos aqui no canal Vinhos de Cia. Hoje nós vamos apreciar esse vinho italiano chamado Giancarlo. Esse vinho foi avaliado pelo aplicativo da Vivino com a nota de 3.2. Ele é um vinho da uva Nero Dávila, que é a uva de vinho tinto mais importante da região da Sicília, na Itália. A região da Sicília, a gente lembrando aqui do mapa da Itália, o mapa da Itália parece uma bota, parece um pé dando um chute. E a Sicília é a bola, se o mapa da Itália é uma bota, é um pé, a Sicília é a bola. Vamos até colocar aqui o mapa para as pessoas estarem identificando o local exato onde é que fica a Sicília. Bem, então vamos fazer a abertura do nosso vinho. Eu danifiquei o meu abridor, vou utilizar aqui o meu abridor elétrico. Ele carrega pela eletricidade, estava descarregado, deixei carregando alguns minutinhos. Espero que consiga fazer a abertura do vinho sem nenhuma dificuldade. Vamos lá, vamos fazer essa abertura, vamos ver se vai dar certo. Tomara que dê certo. Dá certo. Tomara que dê certo. Então é isso aí. Bem prático esse abridor. Deu certo, felizmente. E assim, antes de iniciar a verificação desse vinho, eu quero dizer que eu estou muito feliz. Eu e minha esposa, nós estamos muito felizes, principalmente minha esposa, porque a gente, além de gostar de vinhos, a gente gosta muito de praticar corrida de rua. E na data de hoje, nós nos inscrevemos para uma maratona, que é conhecida por Maratona de Ushuaia. Ushuaia é uma região da Argentina, lá na Patagônia, e nós estamos inscritos para essa maratona. Eu estou num momento que eu venho recuperando de uma lesão. Então assim, eu não estou em condições perfeitas de participar de uma maratona. Porém, essa maratona só vai acontecer no ano que vem, no mês de agosto. Então temos quase que um ano para estar melhorando, para estar treinando, preparando para esse evento. Mas eu estou bem tranquilo também, porque além da maratona, tem 20 quilômetros e tem 10 quilômetros. Qualquer situação que eu perceba que não vou dar conta de concluir a maratona, eu farei os 10 quilômetros ou os 20 quilômetros. E assim, eu tenho também o TikTok, onde eu falo das minhas corridas. Se a pessoa que está nos assistindo agora quiser acompanhar também um pouquinho do dia a dia das nossas corridas, tanto eu quanto a minha esposa participando de corrida de rua, vou deixar o link do TikTok. Lá a pessoa vai encontrar algumas informações sobre as nossas corridas de rua. Mas vamos agora ao que interessa. Eu já disse que pelo aplicativo da Vivino, esse vinho está avaliado em 3.2. Eu acredito que eu vou achar melhor, eu vou ter uma avaliação melhor que 3.2. Eu gostei de um outro vinho deste, de uma outra uva. E eu acho que eu vou gostar e com certeza vou dar uma nota um pouco maior, ou bem maior que 3.2. Aqui no verso do rótulo, diz que esse vinho é um vinho que deve ser apreciado na temperatura entre 16 e 18 graus Celsius, que ele é um vinho de sabor picante e ligeiramente tânico, é o que está dizendo nesse rótulo. E fala também que após a abertura, ele deve ficar em um local fresco, na geladeira, por no máximo 3 dias. Então vamos lá, vamos fazer a verificação. Eu percebo aqui frutas vermelhas, frutas maduras, percebo aqui ameixa, cereja e também eu consigo perceber amora. Vamos, agora o que interessa, que é a degustação que a gente tanto gosta. Vinho bem saboroso, eu confesso que eu não entendo como que na avaliação da Vivino ele tem a nota de 3.2, uma nota que eu entendo que é baixa e que está muito longe da nota correta desse vinho. É um vinho leve, suave, bem frutado, com taninos presentes. A gente percebe, sim, esse sabor do tanino. Ele é um vinho jovem, porém muito saboroso, muito agradável. Vamos degustar mais um pouco. Ele é um vinho que tem um ótimo custo-benefício. Eu paguei nessa garrafa, 41 reais, a minha nota é de 3.8. Para um vinho de 40 e poucos reais, está muito bacana, muito bom. Bem, então, é um vinho muito bom, vou mostrar aqui o vinho que eu vou tomar no próximo vídeo e que tem tudo a ver com a maratona de Ushuaia, que eu estou inscrito, eu e minha esposa. Então, essa maratona, ela tem o nome de Maratona do Fim do Mundo. E esse vinho aqui, que eu vou tomar no próximo vídeo, ele é da Bodega Del Fim del Mundo, da Patagônia. Esse vinho, eu comprei na Argentina. Ele é um vinho que aqui no Brasil, ele está um pouco caro, bem caro, na verdade, né? Aqui no Brasil, ele custa 550 reais a garrafa, tem um rótulo muito bonito, né? E que eu espero que seja condizente com o valor que é cobrado e seja algo que valha a pena. Então, no próximo vídeo, estaremos experimentando esse vinho argentino. E eu quero finalizar o vídeo de hoje mandando um abraço, um grande abraço para uns jovens que eu fiquei sabendo que acompanham o meu canal. Eu não sei relacionar o nome deles, citar o nome deles, mas são os amigos de escola da minha filha, os garotos lá do Olimpo, que ficam pegando no pé da minha filha, né? Dizendo, ah, o seu pai tem um canal do YouTube, vinhos e cia. Então, a vocês, um grande abraço. E a dica de ouro, vocês não têm idade ainda para estar apreciando vinho. Vocês são crianças, são jovens, então não está na hora de apreciar vinho. Aí, quando vocês completarem 18 anos, caso vocês queiram tomar vinho e outras bebidas, não se esqueça nunca, beba com responsabilidade, beba com moderação, beba sempre com segurança. Não vão tomar bebidas alcoólicas e dirigir veículos e fazer coisa errada. A bebida é algo muito bom na vida da gente, desde que a gente saiba fazer de forma comedida, tá certo? Então, a vocês e a todos que assistiram o nosso vídeo até o final, um grande abraço. Fiquem todos com Deus.